Eu quero fazer só mais uma última pergunta, porque a gente recebeu, a gente tem um caso aqui de uma mulher que deu à luz a um bebê híbrido alienígena, a gente fez uma entrevista telefônica com ela, talvez ela venha para o programa, e ela contou exatamente como foi o processo de abdução, e a barriga efetivamente cresceu com o bebê alienígena lá, aí quando chegou o momento dela devolver esse bebê para essa raça alienígena, estavam várias pessoas presentes no quarto, um monte de gente testemunhou isso, o quarto se encheu de luz, ela contou tudo em detalhes, ela tem todos os documentos da gravidez também, inclusive o raio-x quando saía, quando fazia o ultrassom, aparecia uma massa de luz, como se fosse um erro, os médicos não entendiam nada e tal, então esse é um caso que a gente vai trazer, a gente considera que é um caso muito robusto, e a gente também teve um caso de uma pessoa que teve um bebê que foi roubado a barriga com três meses, que informação você tem sobre esses processos de bebês híbridos, alienígenas, o que está acontecendo, o que aconteceu, essa mulher inclusive, para você ter uma ideia, ela tem 69 anos, então assim, ela não tem interesse nenhum em fama, em publicidade, em aparecer, em nada, e ela entrou em contato com a gente por causa de um outro relato que a gente teve aqui, inclusive junto com a Mônica Medeiros, então o que você tem dessa informação com esses casos de bebês híbridos, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, e é uma coisa muito traumática também, que tira o bebê da barriga da mãe. Existem dois, nós temos vários casos desses estudados, alguns até bem fantásticos mesmo, vou relatar aqui, existem dois processos que são distintos, as abduções dos greys até 1970, como eu falei, que aconteciam coisas assim, traumáticas, e depois disso, no caso dos dimensionais, o que acontece. Imagina que você faz um acordo, você é dimensional, não, você não, porque você é um homem, né, uma mulher faz um acordo, fala assim, olha... Ah, mas poderia fazer uma doação interplanetária, né, de material genético? Sim, sim, mas ela faz um acordo de criar uma criança híbrida, existe um porquê, porque essa criança híbrida, ela consegue interagir entre os dois mundos de uma maneira diferente, e nessa missão de compromisso dimensional, ela se desenvolve e cresce muito rápido lá. Então nós temos um caso, de uma pesquisadora, trabalha conosco, não vou revelar o nome aqui, só porque eu não falei com ela antes, então eu não saberia se eu poderia revelar, mas posso perguntar depois a autorização dela, para depois passar para vocês, e ela teve um filho nessas mesmas condições, não entendia o que tinha acontecido, e depois ela soube que esse filho foi levado para outra dimensão, que tinha sido um acordo dela, com a autorização dela e tudo mais, ela ficou tranquila, e esse filho cresceu, se desenvolveu muito rapidamente, e ele apareceu para contato físico, e eu já estive presente na presença desse filho, junto com ela. Então esse aí é um caso que eu estive presente. Como era o filho? Para mim apareceu só como uma silhueta de luz, ele não apareceu como algo híbrido de carne, não, apareceu mais dimensional, conversou algumas coisas assim, a gente não conseguiu gerar nesse dia a frequência do grupo estabilizar, para que eu conseguisse desenvolver o assunto. Você disse que todas as pessoas que estavam presentes não conseguiram equalizar. Não conseguiram uma equalização exatamente para que se gerasse a conversação. Mas foi algo muito diferente, porque na hora que eu vi a coisa acontecendo, e escutei o que ele estava falando, eu falei assim, mas gente, isso está tão diferente dos outros seres todos que a gente conhece, eu não consegui entender o que era, porque era uma frequência muito diferente. Falei, o que é isso? Aí ele se identificou. Aí na hora eu falei assim, é porque ele é o híbrido. É diferente, e eu não conhecia. Isso é interessante quando você treina a leitura de frequência, até bom eu compartilhar isso com vocês, para quem for treinar não ser pego de surpresa. Quando existe uma frequência que você não conhece, você já está treinado, o seu campo não consegue identificar aquilo, porque ele não tem parâmetro, ele nunca lidou com aquilo antes. E aí você tenta ver a reação, e a reação mais próxima que você tem daquilo, é uma reação de medo. Mas não é porque você está com medo de verdade, é porque o seu campo não consegue gerar nada, porque ele não consegue identificar o que é. Então eu fiquei assim, o que é isso? Até você conseguir identificar. Inclusive tem um caso que eu acho muito interessante, que aconteceu lá em Dakila uma vez, dois amigos meus. Tinha uma ponte, que tinha um grupo de pessoas fazendo uma pesquisa lá, um treinamento, e eles viram uma luz sair da ponte e se formou no formato de um homem, com uma roupa vermelha, brilhante, assim, diferenciado à noite, que saiu caminhando num passo meio esquisito, indo em direção aonde ficava a nossa sede de pesquisa. E aí um amigo meu saiu, viu esse homem chegando de perto, ele sentiu esse mesmo medo, esse pânico, porque não conseguiu identificar a frequência. Era a primeira vez que um ser dessa raça, que era Ophiucos, que é o local de origem das Amazonas, tem muita informação sobre isso também, o ponto de origem das Amazonas, constelação de Ophiucos ou Serpentarium, e era um ser dessa raça. Por isso a serpente ali, tudo ligado às Amazonas. Esse ser ele viu, ficou com muito medo na hora, ele voltou correndo para o quarto, ele estava no alojamento, ele subiu a beliche que ele estava, e se cobriu com o lençol. E aí outro amigo estava andando fora também, viu esse ser, não conseguiu identificar também, deu o mesmo medo, e ele foi voltar para o mesmo alojamento, só que na hora que ele voltou para o alojamento, já tinha um em pânico lá dentro com medo, debaixo de um lençol, e o outro que ia entrar. Então na hora que ele entrou, esse que estava com o lençol, saltou com o lençol, à noite, no escuro, dentro do alojamento, então um cara viu um lençol caindo na frente dele, o outro viu alguém entrando, os dois entraram em pânico, começaram a se socar lá, a se bater, até que viram que era um ao outro, e depois é que foram entender o que tinha acontecido, que foi a primeira vez que todo mundo sentiu essa frequência. Então assim, demorou um tempo para todos identificarem isso, e ninguém mais ter oscilação. Então quando perguntam assim, já respondendo uma pergunta que muita gente faz, por que esses dimensionais não aparecem no planeta todo ao mesmo tempo? Gente, porque o povo vai enlouquecer. Quando ninguém identifica a frequência de nada, ninguém foi treinado para nada, as pessoas entram em um estado de pânico, desesperador, de paranoia, e enlouquecem. O objetivo não é ferrar com a humanidade. Então é um processo que tem que acontecer de dentro para fora, os dimensionais daqui e de baixo, irem acelerando as frequências, vibrando junto com os outros, e irem interagindo juntos. E no caso dessa mãe, que vocês viram o filho híbrido dela que apareceu, como que ela se sentiu quando viu esse filho? Ela ficou muito feliz, muito feliz. E aí eu vi que não tinha sido o primeiro contato dela com ele. Ela me contou depois, não, não, eu já tinha tido alguns contatos, ninguém sabe, porque era o meu treinamento, que estava sendo feito em sigilo, para não anunciar para todo mundo, vocês não sabiam, mas eu estava tendo a minha interação já, já tinha um tempo. Já cheguei a conversar com ele, inclusive, e vai ter um momento que ele vai se materializar totalmente ali para conversar comigo. E aí E aí E aí Obrigado.